E aí meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui no canal. Estamos firmes e fortes no nosso Karen todo dia. Eu tô aqui toda maquiada, sem batom. Parece que eu tô meio pálida, né? Mas quando eu vou botar um batomzinho aqui vai melhorar, é que eu vou comer ainda. Então eu vou passar o batom depois que eu comer, entendeu? Tô indo agora no shopping gravar vídeo de looks pra vocês, looks de carnaval. Vou tentar gravar mais uns três vídeos hoje. Vou almoçar lá no shopping, vou mostrar meu almoço pra vocês. Eu não sei o que eu vou comer ainda. Espero que o shopping não esteja tão lotado. Vamos ver se eu como o self-service ali rapidinho, uma comidinha rápida. E aí já vou pras lojas gravar os vídeos, tá? Então vamos aí acompanhar minha rotina de hoje. Hoje é quinta-feira e partiu. Já tô aqui no shopping, pediu uma comida. Gente, comida cara, senhor. Olha aqui. Fui no self-service, botei esse tiquinho de comida. Esse tico de comida. Quase nada. Deu 20 reais, senhor. É melhor comer pratos feitos, né, gente? Mas como eu tô com pressa, quero comer rapidinho, aí eu peguei ali no self-service mesmo. E já me arrependi porque eu peguei pouca comida de focar pra caramba, entendeu? Mas bora almoçar. Acabei de gravar aqui na Riachuelo, gente. Gravei na Renner e na Riachuelo hoje porque eu tô no Shopping Boulevard. E na C&A aqui do Shopping Boulevard não tem nada, 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 nada de look de carnaval. Não sei o que aconteceu. Lá no Pátio Belém tá cheio de look de carnaval na C&A, aqui não tem nada. Então eu vou gravar só Renner e Riachuelo hoje. Eu queria gravar três vídeos hoje, mas não vai rolar, tá? Porque aqui na Riachuelo o que tem é repetido, que eu já gravei. E na C&A não tem nada, nem repetido, nem novo. E na Renner não tinha muita opção, então eu gravei com o que tinha lá, gente. Mas terminei, ó. O maior spoilerzão do vídeo que eu gravei aqui na Riachuelo. Olha esse spoiler. Alguém adivinha o tema? Alguém adivinha o tema? Qual vai ser o tema do vídeo? Tá muito fácil, né? Muito fácil. Olha quem chegou no Shopping... Fala oi, meu amorzinho. Oi, amorzinho. Tudo bom? Mas chegou, a gente vai jantar alguma coisa que eu não sei o que ainda. Entendeu? Eu já comi aqui no Diarreia hoje. Não tô comendo besteira. Cês viram, né, gente? Não tô comendo besteira porque eu já tô doente. Já passei mal, gente. Fiquei com Diarreia dois dias seguidos. Eu não sei porquê. É intimidade que fala, meu amor. É intimidade. Isso aí, é intimidade. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô comendo comida só, normal. Pra não passar mal, entendeu? Não comi lanche, não comi nada. Porque eu não quero mais ficar no trono. Entendeu? É isso. O Mar está me cutucando porque eu tô falando isso pra vocês. Tipo, mano, não fala isso. Estamos primeiro, estamos na praça de alimentação. Segundo, isso não é coisa que se fala no YouTube. Entendeu? Mas é isso, gente. A gente vai comer. Hã? O chocotão e o 99. Ah, o Mar só foi com chocotão e o 99 hoje? Ele tá vencido. Ele deve tá vencido. Ai, que absurdo. Agora a gente vai decidir hoje, a gente vai comer. Não sei. A gente veio jantar e passa na kamikada. E tava com promoção. A gente aproveitou pra comprar uma jarra. Faz um tempo que o Mar só tem uma jarra, né, vida? Faz um tempão. E a gente escolheu uma jarra aqui com seis copos. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Faz um tempo que a gente vai comprar uma jarra bonita, sabe? De botar sul, se estrem. E aí agora a gente achou. E eu queria uma faca de cerâmica. Mas não tem. Tem, mas acabou, entendeu? Tipo isso. Mas é isso. Vamos levar, né, vida? Vamos levar um jogo de jarras e copos. Bem lindo, por sinal. Saímos do shopping e mudamos de destino, né, meu amor? Ô, gente, vocês estão acostumados com esse casal que não tem argilha, né, amor? A gente não tem isso, gente. A gente não tem. Assim, a gente vai sair pra ir em tal lugar. Né, amor? O Mar saiu de casa porque a gente ia precisar de jantar no shopping, né, vida? Aí nós olhamos no shopping e achamos que não tinha nada que compensava. E saímos pra jantar no Sansei. É uma fria de sansei que eu queria. Aí a gente tava no Sansei e passamos na frente no Bikinsburg. Aí a gente falou assim, vamos olhar esse Bikinsburger. Aí a gente gostou, viu? Gostou do que viu e ficamos aqui no Bikins, né, vida? Agora nós não vamos mais almoçar, jantar no shopping, muito menos no Sansei. A gente vai jantar aqui no Bikinsburger. E a gente pediu uma Prime Whip, gente. Tô curiosa pra beber. Eu churrasco de novo, agora eu churrasco. Marcos, tá os seus pra provar o mundo aqui, né, amor? Parece muito bom. Só a gente vai provar hoje e aí depois a gente vem comer o hambúrguer e começa com o Best Gourmet. Porque no Best Gourmet eles tampam, entendeu? Olha só, gente. Chegou a carne. Tá aqui, ó. A Prime Ribs que a gente pediu. Aí vem arroz, batata, vinagrete e farofa. Não é tão grande. Eu imaginei que fosse maior, né? Porque a pessoa não tem limite, né, gente? Eu imaginei que fosse bem maior. Mas é isso, ó. Nós vamos dividir o prato. Sextou! E eu já tô pronta. Porque tem um evento hoje aqui em Menino Belém, gente. O lançamento de um programa do Thiago Castanho. Eu vou mostrar tudo pra vocês lá no evento, tá bom? Mas vim aqui mostrar um pouquinho do meu look. Olha ali. Calça jeans, camisa. Vou virar. Calça jeans, alta, camisa. E coloquei um mocacinho, um mule, ó. Porque mocacinho não é mule. Esqueci, ó. Essa é a pessoa que esquece o nome do sapato que ela tanto usa. Eu ia colocar um salto, mas eu desisti. Eu gosto de colocar uma botinha com esse look. Uma botinha vermelha. Mas a botinha tá muito quente hoje. Eu resolvi não colocar. Aí fui de mule mesmo. E uma bolsa preta que tá lá dentro da minha bolsa. E aí fiz esse penteadinho do meu cabelo. Que inclusive vocês pediram pra eu ensinar. Vou gravar um vídeo ensinando, tá? Em breve gravarei. Ó. Mas é isso. Bora lá. Partiu. Chegamos, gente. Ó. Kissa tá aqui comigo. Oi, gente. Do Instagram. Como é pelo mundo. Vou deixar aqui o Instagram dela, tá bom? E a gente tá aqui no lançamento. Na pressão. Ui. E a Lari chegou. Acabou de chegar. Apareceu no blog. A Lari do Viagens Gastronômicas. A minha também. Eu acordei só porque aqui. E só porque aqui você me acordou. Vou deixar o Insta da Lari aqui também, tá, gente? A gente veio pra coletiva de imprensa. É. Pré-estreia. Do programa do Thiago Castanho. Sabores da Floresta. Então é um programa que vai mostrar um pouquinho do Pará. Ele passou por várias cidades. Vários restaurantes e tal. E hoje eles vão apresentar o primeiro episódio para o grupo de imprensa, tá bom? Então eu estou aqui no evento pra conhecer esse programa. Eu já vi alguma coisa no Instagram sobre. Mas eu não sei exatamente assim certinho como vai ser. Mas ele vai dar a coletiva de imprensa e depois eu conto pra vocês. O que é que tem no Pará? O que é que tem no Pará? Aproveitei que estou na rua, gente. Vim aqui na Depil fazer meu buço. Ia fazer a sobrancelha, mas a moça está fazendo a sobrancelha de outra pessoa e eu não quero esperar. Então eu vou fazer só o buço mesmo. Fazer o buço hoje. E a Jennifer tá de férias, que é quem faz a minha sobrancelha. Ela tá de férias e aí eu ia fazer com outra pessoa. Mas ela está ocupada, então eu não vou esperar. Talvez eu volte mais pra semana que vem pra fazer. Mas hoje vai ser só almoço mesmo. Parei pra almoçar agora, gente. Dei uma paradinha. Daqui eu não vou direto pra casa. Eu vim andando mesmo. Eu saí lá da Depil, vim andando até aqui no restaurante. O restaurante que eu já tô acostumada a almoçar, que vocês já viram almoçando com a minha mãe aqui. As vezes que eu vim, eu vim com ela. Nunca tinha vindo sozinha. É um self-service. Peguei arroz, feijão. Não dá pra ver muito, né? Vou virar a câmera pra vocês verem o que eu peguei hoje. Ó, peguei pastel. Hum, que delícia. Batata frita. Carne de panela. Arroz, feijão, macarrão e vinagrete. E um peixinho aqui ainda, ó. Pra completar. E acabou de chegar... Obrigada. E acabou de chegar meu guaranazinho, ó. Ai, você tem que anotar aqui, né? Oi? Anotar. Isso. Ah, tá. Ó. Gente, olha aqui. Chegou o guaranazinho. Agora eu pedi pra ela anotar ali o guaraná. Porque não tava anotado na minha fichinha. Mas esse vai ser meu almocinho. Já estou de volta em casa. Já fiz várias coisas, gente. Sentei aqui na cama. É... Era pra eu ter editado o vídeo, mas acabou que eu me entreti aqui. Fiquei conversando com a Dayelen. Fiz um monte de coisa. Mas já fiz coisas que eu tinha pra fazer. Ó, já até amarrei meu cabelo. Diferentinho. Troquei de roupa. Marido acabou de sair do trabalho. Me ligou e me chamou para sair. Lógico que eu vou, né, gente? Marido liga pra sair. A gente faz o que? A gente vai. Vamos sair com o marido. A gente vai em algum barzinho. Eu não sei aonde que é que ele vai me levar. Mas... Eu vou, né? Eu vou, gente. Eu vou porque me chamou pra comer, meu amor. Já tá fazendo minha felicidade. Gente, eu sou muito fácil de agradar. Se você quiser me agradar, é só você me dar comida. Você me alimenta, entendeu? Se você me alimenta, eu fico feliz. Não tem outro jeito, entendeu? É a minha felicidade. Mas eu vou finalizar esse vlog aqui, tá, gente? Porque eu vou sair com o Marcos agora. Eu vou começar um vlog novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo. Fui lá ver o programa do Thiago Castanha. Ficou muito, muito legal. Gente, ficou muito legal. Eu tô louca pra fazer outros episódios. Gente, saí de lá com fome. Morrendo de fome. Doida pra comer. Um cuscuz marroquino com farinha d'água que eles fizeram lá. Meu Deus. Vocês estão entendendo. No programa, né? Porque não foi ao vivo, não. Poderia ter sido ao vivo. Poderia. Mas não foi. Foi no programa. Foi lá na telona lá do cinema, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amor, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.